Gente, hoje eu tô postando mais um vídeo aqui no canal Tem pouca luz nos meus olhos, doido Parece que eu tô ficando cego Mas, hoje eu vou gravar mais um vídeo que eu tô jogando bola Ó gente É com uma bola diferente É com essa Mas a bola, ela é boa também Ela é boa pra jogar Ó, mas Mas eu Eu vou fazer Um vídeo tão bom que vocês vão se surpreender Deixa o like, senão o bicho vai puxar teu pé Mas é sério, vai puxar teu pé É ordem Porque eu sou o João, cara Eu sou o João Eu não entender isso No meu outro canal eu só postava besteira E eu tinha mais de 200 inscritos E aqui eu só tenho 5 É, mas se inscreve, dá mais vídeo Mas o vídeo de hoje eu não expliquei ainda Que é Qual bola é melhor A A Essa daqui, ó Bem durona Ou Essa Daqui Ó, ela é boa Só que essa daqui já é mais molha E essa daqui, ó Já é mais dura Porra, eu vou fazer um teste Chute, drible E chapéu Essas coisas Ó, primeiro Vai vir aqui, ó Primeiro vai ser a mais dura Que é essa Primeiro vai ser chapéu Mas vai ser dois tipos de chapéu Vai ser num preto E vai ser esse, ó Essa bola é ruim de dar chapéu Porque O chapéu Tem que chutar forte Pra dar chapéu E a outra Tem que fazer assim Pois Vamos começar, né Ai Primeiro eu vou começar com essa Ah, espera Ela é boa pra dar chapéu Só que essa agora Não fiz errado Não, vai ter mais uma bola Vai ter essa Eu tenho um monte Eu tenho B1A6 Só que eu vou com essa também Ah, doida Essa é boa Porra, doida A melhor é essa daqui 1x0x0, né Agora é embaixadinha Hiking Primeira mais dura 1x0x0, 3x0, 4x0, 5x0, 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 6x0, 5x0, 5x0 0x0, 0x0, 5x0, 5x0, 6x0, 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 6x10, 6x0, 6x0 três quatro quatro e esse agora dois três quatro cinco essa ganhou a mais dura agora da nombretas vai primeiro essa ele foi eu vou dar nombretas outro jeito não foi rai ele deu dívida porra doido ela é boa agora é essa ai mesmo tá um a zero um a um a zero que a outra tá perto eu acho que essa daqui vai ganhar a dura de novo ai agora a pequenininha a dura ganhou a dura tá de dois a um a zero agora quem é melhor de dar as barras assim ó tentada o bicho assim ai primeiro essa quase doido só que meu pé pegou no chão agora é essa só que ela foi melhor que essa agora é a pequena não vou tentar de novo ó a pequena vem se vê se eu não Tá dois a um a um Agora é quem? O chute, né? O chute Aí depois é o livre Olha, ela é boa